Muito bem, de volta com o TVC agora desta terça-feira. Já pegou? Não? Ah, mas fica aí olhando pro tempo. Papel e caneta na mão porque tá no ar o TVC empregou. E já vamos com a primeira oportunidade pra você que é cozinheiro ou cozinheira, olha o salário, R$ 1.600, mais benefícios. Deve entrar em contato pelo telefone 67-2105-2300. 67-2105-2300. A vaga é para trabalhar em um hotel com jornada de escala no período noturno. Então se você é cozinheiro, tem a disposição pra trabalhar no período noturno em escala, tá interessado? R$ 1.600, mais o benefício? Então já liga. 67-2105-2300. Perfeito? Bora! Pra segunda oportunidade de hoje, repositor. O salário, R$ 1.700. Telefone pra contato, 3521-2810. 3521-2810. Então, tá interessado? Tá parado, meu filho? E ganhar R$ 1.700, tá bom demais, hein? Bora lá. Manda seu contato... Manda seu contato, não. Entre em contato com esse telefone 3521-2810. Converse lá. Fala, assisti lá no TVC. Agora lá o Israel falando dessa oportunidade para repositor. Me interessei. Quero mandar meu currículo. Beleza? Boa sorte, tá bom? E também temos vagas de estágio para o ensino médio. O valor da bolsa, R$ 600. Então, se você é do ensino médio, tá interessado já fazer uma graninha, né? Ficar dependendo do pai e da mãe, já dá pra começar um negocinho aí, ó. Dinheirinho bom, sempre, né? Então tá aí, ensino médio, estágio R$ 600. O telefone 992639415. São quatro vagas para estudantes do primeiro ao segundo ano do ensino médio aqui em Três Lagoas. A carga horária é de quatro a seis horas diárias no período matutino ou vespertino. E também, é claro, tem o período noturno. Aí depende da função e do local. 992639415. Gente, essas vagas e essas oportunidades estarão aí disponíveis aí no nosso portal RCN67, tá? Então daqui a pouco você vai lá, acessa lá, todo detalhado, essas três oportunidades de vaga do TVC Empregou.